Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês uma pintura de parede. Na verdade, vai ser essa pintura aqui, tá? Que tá aqui atrás das minhas costas. Como eu estou nessa pegada de decoração de casa, eu tô usando tudo que eu sei sobre pintura decorativa para estar repaginando a minha casa. Então, eu tô pintando as paredes e vocês vão ver vários móveis que eu vou reformar, e eu mostro o ambiente para vocês, tá? São dicas que a gente mesmo pode deixar a nossa casa linda. E para quem gosta, por favor, se inscrevam no meu canal, cliquem com joinha, compartilhem, façam tudo que vocês têm direito. E é isso que a gente precisa. Bora lá? Mais uma parede branquinha. Então, eu vou começar traçando com o pincel. Depois, eu venho para fazer os contorninhos dos círculos, tá bom? Agora, eu vou usar o rolinho. Fiz o círculo com o pincel, fiz o contorno e agora eu vou passar o rolinho, tá? Para pintar o centro. Molho aqui na minha tinta, esfrego aqui na minha badejinha e uma demãozinha aqui, ó. Artless I.O. Agora, eu vou dar para a segunda demão do azul. Eu fiz exatamente igual eu fiz o salmão. Fiz o contorno com o pincel, preenchi. Agora, eu vou dar a segunda demão usando o rolinho de expor. Artless I.O. Artless I.O. Agora, eu estarei dando a segunda demão no salmão. Pega lá o olhinho, esparrama e bora lá. Cuidado para não sair do contorno que a gente fez com o pincel. Artless I.O. Agora, nós vamos fazer o rã. Então, ele vai sair daqui de baixo e vai até lá em cima, tá? Então, ele sai daqui. Depois a gente vem, eu vou fazer só o risco central. E depois a gente vem completando, tá? Só para a gente ter a missão de onde ele vai ficar. É isso aqui, ó. Para ali, que aí vai sair uma folha. Aí, a gente vem completando. Aí, aqui, nós vamos fazer as folhinhas e depois a gente vem com o pincel. Tá bom? Então, a gente vai fazer com as folhas, os traços e depois a gente vem completando, tá? Pega a tintinha lá verde e daí a gente vem fechando, ó. Esse aqui vai ser uma folha, esse aqui. Sai uma outra aqui. E depois a gente vem completando. Sai uma outra aqui. Artless I.O. Aí, gente. Fiz um clínico. Certo? Agora, a gente pega os dois. E pega um marzinho. Tá? Esse aqui é de... Para pintar madeirinha mesmo. E vai fazer os contornos. Para depois a gente poder pintar dentro, tá? Para não ficar feio. Se bem que depois eu vou usar a caneta bosca. Da mesma cor. Para fazer os contornos. E tirar as imperfeições. Mas eu já prefiro... Agora, o folha, 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 folha. E eu tô falando. Artless I.O. Ah! Escorreu um pouquinho aqui, Dona. O que a gente faz? Pega lá o paninho. E eu toco o paninho seco primeiro. Tá? Olha lá. Tira o paninho seco. Aí. Umedece o paninho. Põe um pouquinho de água nesse paninho. E limpa. Aí, ó. Pronto. Ó. Tiramos a mancha. Tá? Agora, gente. Eu só vou passar o pincel e contornar. Vou usar as canetas bosca 5M e PC7M, tá? Para fazer a flor aqui no centro. Deixa eu só... Deixa eu ver. Deixa eu ver mais um. Então, a gente puxa ela assim. E assim. E assim. E aí 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 Music Licensing Reimagined Artlist.io Obra finalizadinha Music Licensing Reimagined Espero que vocês tenham gostado bastante dessa dica. Vou mostrar pra vocês, vou postar fotos da outra parede, do outro quarto que eu fiz também, tá bom? Beijo e até a próxima! Artlist.io